Fala galera, beleza? A Giazzi Barbeiro aqui. E no vídeo de hoje, depois de muitos pedidos, eu venho trazer aqui um degradê da 1. Tem vários vídeos aqui no canal com degradê da 0, degradê navalhado. E algumas pessoas me pediram aí pra fazer um degradê da 1. Então atendendo a esses pedidos, nós vamos mandar aqui um degradê da 1, tá bom? É mais um corte do dia a dia, um corte simples. Fica comigo até o final desse vídeo pra não perder nada. Começar aqui já com o pente 1,5, tá bom? Um pouquinho mais alto que a 1. E a gente já vai começar fazendo no formato parede. Sabe quando o seu cliente chega assim na sua barbearia e pede pra você passar a 1 aqui, a 2 aqui, a 3 aqui? Você subindo a máquina com o formato parede, você não precisa fazer isso. Você vai passar 1,5 no formato reto, a cabeça tem sua curvatura. Então conforme a máquina for decolando, ela vai fazer o trabalho da 1,5, da 2, da 3, da 4, tá bom? E vai deixar aqui uma aresta bem conservada, facilitando a conexão do topo com a lateral. E a gente vai ganhar muito tempo com isso. Então vamos lá. Vindo reto com a máquina. Olha como já é formado um degradê. Uma única passada de máquina. Tá vendo? Praticamente conectado o topo com a lateral. Depois vai ficar facinho da gente conectar. Dessa forma a gente ganha tempo. Lembrando que o primeiro link na descrição desse vídeo é o link do meu curso online, que tem o potencial de te transformar num barbeiro diferenciado, que se destaca da sua concorrência, que ganha clientes novos todos os meses, fazendo cortes profissionais, com confiança e sem medo de errar. Clica aí pra conferir. Mesma coisa aqui na nuca, tá bom? Subindo no formato reto. Pra conservar a coroa. Você não acompanha o formato da cabeça com a máquina não, senão você vai amassar a nuca aqui, deixar a nuca muito batida. Então, ó. Você vem e decola com a máquina, formato reto. Conservar a coroa. E é isso daí. Passamos aqui o pente 1,5, um formato parede. Tá bom aqui em toda a extensão do cabelo. E antes de ir pro próximo passo, tô ligado com você. Ficou de olho aqui na minha camiseta. E antes que você me pergunte que camiseta é essa, que marca que é, essa camiseta aqui é o pessoal da panca que me mandou. Eu vou deixar aqui o Instagram deles. Arroba panca, underline oficial. Vai lá no Instagram, segue os caras lá, que em breve essa daqui e outras estampas também estarão disponíveis pra você adquirir também, tá bom? Tem essa estampa aqui e outras estampas também. Tudo relacionado à barbearia. É top demais. É a primeira marca de roupa somente pra barbeiros, né? Vai lá no Instagram, arroba panca, underline oficial, segue os caras lá. E agora, como a gente já passou o e-mail, tá fácil. Eu vou passar a 1 com a alavanca aqui, uns 80% aberta, tá bom? Um pouquinho pra baixo eu fecho totalmente. E passo aqui. Isso aqui é a marca do óculos dele, tá bom? Não vai sair. A gente vai fazendo isso em toda a extensão aqui, em toda a lateral, em toda a nuca. Então, ó, eu abro aqui 90%, subo um pouquinho. Fecho totalmente e passo aqui embaixo. Se você quiser fazer ao contrário, vem com a 1 fechada. Aí vai ficar uma marquinha entre a 1 e a 1,5. Você tira com a 1 aberta aqui, uns 80%. Pode ser também. Fica mais fácil pra você enxergar a linha. E dessa forma muito simples, a gente vem fazendo um degradê da 1. Então, pra você que tava com dúvida aí, você percebeu que não tem segredo nenhum. Então, aqui tá pronto o nosso degradê da 1. Agora a gente vai fazer o acabamento, a maquininha de acabamento. A gente vai depois cortar aqui em cima e conectar, refinar essa conexão aqui da lateral com o topo. Que você vê que tá quase conectado já, porque a gente subiu com a máquina no formato reto. Tô aqui com a minha Uau Berê. Vamos fazer o acabamento aqui. Aproveitando ao máximo, tá bom? Como é um corte do dia a dia, não é um corte artístico pra promover, eu não vou entrar muito no pezinho não. Vou apenas marcar aqui pra definir. Limpando em volta da orelha aqui, tá bom? O mais rente possível, pra você não fazer aquela panelona em volta da orelha do seu cliente. Aqui eu aproveito o máximo também, é praticamente a linha natural do acabamento do cabelo dele aqui, nem tirei nada. Antes de fazer a linha reta aqui, eu faço o outro lado aqui, ó. Depois fica mais fácil pra gente fazer... A linha reta. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse lado também. Limpando em volta da orelha. Essa máquina aqui é excelente pra fazer esse tipo de trabalho. Ela é bem delicada, não belisca. Levinha, silenciosa. E agora aqui a gente vai fazer uma linha reta. Começa no meio, vai pra um lado, vai pro outro. Pra você dar uma olhadinha de longe aqui, ó. Pra ver se tá retinho. E agora a gente vai cortar em cima e conectar e vai tá pronto esse cabelo. E agora vamos terminar essa conexão aqui com o pente corrido. Como a gente subiu a máquina no formato reto no começo, tá bem facinho, tá bom? Não tá uma marca muito forte. Então, princípio do pente corrido é a mesma coisa, seguindo reto, tá? Não vou acompanhar aqui o formato da cabeça. A gente termina de suavizar essa conexão aqui. Vamos secar esse cabelo aqui na parte de cima pra finalizar. Começo na parte de trás aqui, escovando o redemoinho pra ele não arrepiar. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? Lá o conteúdo é diário. Eu posto fotos todos os dias. Lá tem stories, tem caixinha de perguntas. Dá pra gente interagir. Muito legal por lá. Eu vou ficar muito feliz em te ver lá também, tá bom? Então não se esquece e segue lá, arroba Gease Barber. Isso daí, cabelo escovado aqui. Vamos só finalizar e refinar aqui esse cabelo, essa conexão com a tesoura de desbaste, tá bom? Vamos clarear uns pontos que estão mais escuros. Isso aí, galera. Um corte do dia a dia. Degradezinho da 1. Finalizado aqui em cima. Bem quadradinho. As arestas bem conservadas. Olha só, isso aqui dá uma harmonia muito legal pro visual masculino. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, tá bom? Verifique se o seu sininho tá ativado. Pra você não perder os próximos vídeos. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Não esquece de seguir a panca lá no Instagram. Pra ficar por dentro das novidades. Fui! Tchau! 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 Tchau!